O professor Tugendhat é conhecido pelos seus livros, alguns traduzidos para o português, entre eles, lições de ética e lições introdutórias à filosofia analítica da linguagem, recentemente traduzido pela Unijui, pelo professor Ronay de Santa Maria. E o professor Tugendhat trabalhou com clássicos como Aristóteles no seu doutorado, estudou profundamente Heidegger, Husserl e se converteu, como ele próprio afirma, a filosofia analítica, nos anos 60, e, a partir daí, além dos textos sobre semântica, ele tem publicado, escrito e publicado, nas últimas duas décadas, artigos e livros acerca da ética, acerca de uma... que hoje ele, inclusive, resume, nessa semana, aqui na Ux, no seu minicurso Teoria Geral da Ética. Então, ao longo de 20, pelo menos 27 anos, Tugendhat vem pensando questões éticas, tem visitado o Brasil há muitos anos e participado de eventos em várias universidades brasileiras e, pelas estadas dele na América Latina, ele consegue, então, nos comunicar em português o seu pensamento. Então, eu agradeço muito, Ernesto, novamente, a tua presença aqui e passo a palavra. O título da minha palestra é A Origem da Igualdade no Direito e na Moral. A partir da Revolução Francesa e da Declaração de Independência dos Estados Unidos de Norte-América, nos parece evidente que um Estado político só pode ser considerado como legítimo quando contei na sua Constituição uma garantia dos direitos humanos. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos fica sublinhado que os governos são instituídos para assegurar esses direitos, quer dizer, que a sua função, a função dos Estados, consiste em assegurar esses direitos aos seus cidadãos. Quando se diz que, a partir de um certo momento histórico, se tem uma convicção, poderia parecer que se trata só de um desenvolvimento histórico dentro de uma certa cultura. Muitos creem que a crença em direitos humanos é um aspecto específico da cultura ocidental. E outros pensam que devemos buscar convicções análogas à crença em direitos humanos nas outras culturas. Penso que ambas estas opiniões são erradas. Os direitos humanos me parecem ser a componente essencial de legitimidade de qualquer Estado quando e sempre que se tinha abandonado uma legitimidade fundada em crenças tradicionalistas, ou seja, autoritárias. Parece óbvio que não tem convivência humana pacífica sem legitimidade do governo. E se a legitimidade não se baseia em autoridades, só pode se basear na asseguração dos direitos humanos, e foi isso que se viu nas revoluções francesas e norte-americanas. Numa autoridade é sempre no último termo inválida, porque a autoridade não se pode justificar à sua vez. A convicção nos direitos humanos não é um traço de uma cultura específica, senão uma coisa ahistórica. É a única justificação definitiva possível da legitimidade de uma convivência entre seres humanos. Numa palestra anterior, tratei do conteúdo dos direitos humanos, e particularmente da questão se só existem os direitos civiles e políticos, ou também se tem que aceitar direitos humanos socioeconômicos. Deste e de outros problemas de conteúdo, eu não o tratarrei aqui. Ocuparei-me de um único ponto essencial, trata-se de que, como está expressado na Declaração das Nações Unidas de 1948, os direitos humanos pressupõem que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. A convicção em direitos humanos como única base da legitimidade pressupõe, por conseguinte, a igualdade normativa entre todos os seres humanos. É isso o que se chama de igualitarismo. O tema desta palestra será a pergunta em que se baseia esta convicção da igualdade dos seres humanos em relação a seus direitos fundamentais. Existe hoje uma corrente filosófica que mantém que, nesta ênfase que se faz à ideia de igualdade, estivesse contida uma confusão entre igualdade e generalidade. Supostamente, quando nas listas dos direitos humanos se repete a expressão todos, quer dizer, todos os cidadãos ou todos os seres humanos têm estes direitos, nisso estivesse contido só uma referência ao que é geral e não a igualdade. Isso me parece ser uma opinião falsa. Quando se diz que todos têm estes direitos, isso sempre tinha tido o sentido que já não serão só alguns, como o foi, por exemplo, na época do feudalismo. por exemplo, a Declaração das Nações Unidas de 1948 diz em seu artigo 2 que todos têm estes direitos, cito, sem distinção de qualquer tipo, como raça, cor, sexo, linguagem, religião, opinião, política, origem nacional ou social, etc. Por conseguinte, quando se fala aqui de todos, isso tem o sentido que se está rejeitando estas distinções. E isso significa precisamente que se está proclamando a igualdade de todos em relação a estes direitos fundamentais e é por isso que se chama o de direitos humanos. Tanto o eslogan da Revolução Francesa como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, como também em quase todas as declarações de direitos humanos deste ental, refere-se explicitamente ao termo igualdade. A crítica ao igualitarismo que acabei de mencionar se acha estreitamente ligada a um outro malentendido que consiste na suposição que o sentido do igualitarismo consistiria numa distribuição igual dos recursos materiais. A questão da distribuição dos recursos econômicos dentro de uma sociedade ou também dentro da sociedade mundial é uma temática especial e é um erro pensar que o igualitarismo consistiria nisso. O igualitarismo consiste na convicção que, num Estado legítimo, todos os cidadãos têm iguais direitos fundamentais. Parece-me óbvio que o conceito de igualdade ocupa dentro de nosso pensamento normativo um lugar central. Este conceito está estreitamente conectado com o conceito de justiça. Muitos mantêm que toda justiça distributiva tem que ser como aparece em Aristóteles proporcional em relação a padrões como, por exemplo, mérito, necessidade, etc. Porém, Aristóteles mesmo mantinha que toda justiça proporcional pressupõe o conceito de igualdade. Além disso, surge a pergunta como se justificam os padrões. Se não são justificáveis a sua vez, a justiça se reduziria a algo convencional. Deste problema da justiça proporcional dentro do igualitarismo tinha tratado em escritos anteriores e aqui me ocuparei dele mais adiante. No momento posso deixar esta pergunta aberta como também o lugar preciso que ocupa a igualdade dentro do nosso pensamento moral na sua totalidade. O único que estarei supondo é que a ideia da igualdade tenha um lugar central no nosso pensamento normativo. A pergunta da qual pretendo tratar é por que tem este lugar central ou, como o formulei no título, qual é a origem desta convicção. A maneira como a declaração da independência dos Estados Unidos responde a esta pergunta é obviamente insatisfatória. diz que é uma verdade evidente em si mesma que todos os homens tinham sido criados iguais. Primeiro, esta formulação parece passar por cima de que os seres humanos com efeito são desiguais em muitos respeitos. A ideia do igualitarismo não é que os homens são de fato iguais, sinal que apesar de seus desigualdades, como acabei de citar, de raça, de sexo, etc., devem ser considerados normativamente como iguais. a maneira em que já a constituição francesa de 1791 o formula resolve essa dificuldade. No seu artículo 1 diz quer dizer são iguais em seus direitos. Mais sério parece-me ser um segundo ponto. A declaração da independência dos Estados Unidos declara que se trata de uma verdade evidente em si mesma. e isso simplesmente significa que não se sabe como se deve explicá-la e justificá-la. Nisso não se tem mudado muito até hoje. Muitos se contentam quando se dão conta do lugar central que tem a ideia normativa de igualdade para nós com dizer que este pensamento é constitutivo para nós para a nossa cultura ocidental ou para a moral moderna. Outros fizeram intentos de explicar esta ideia historicamente. Existe mesmo o intento de explicá-la em relação ao capitalismo. mais sério é a explicação que se refere à tradição cristã. Desde o ponto de vista cristã, todos os seres humanos são descendentes de Adão, a quem Deus criou a sua imagem e, por conseguinte, Deus nos ama a todos igualmente. pode parecer ter uma linha direita entre, de um lado, este amor universal de Deus para todos e o amor universal e igual que o cristão deve ter com todos, e, do outro lado, a concepção moderna que devemos ter um respeito igual a todos os seres humanos. Existe uma narração cassídica onde o Rabino, que tinha perguntado qual é o critério de ter-se acabado a noite e começado o dia, finalmente responde ele mesmo dizendo que a noite se acabará en aquele momento no qual quando olhamos no rosto de qualquer ser humano veremos nele o nosso irmão ou irmã. É certo que no cristianismo e no judaísmo tardio tem surgido esta ideia normativa igualitária. Porém, em qual sentido pode-se dizer que nossas convicções modernas igualitárias se podem explicar desde ali? Existem muitas outras ideias cristãs que hoje perderam a sua validade para nós. Por que não foi assim com a ideia de igualdade? Se fosse assim que só creemos nesta ideia por acharnos nesta tradição, isso significaria que a ideia em si não tivesse nenhuma validade excepto se fôssemos crentes cristianos. Para a idade moderna seria uma ideia sem valor próprio, um simples derivado histórico. Parece muito mais plausível supor que a ideia da igualdade tem tem uma validade em si e que foi por isso que conseguiu ter importância dentro do cristianismo. Mas em que consistiria esta validade? Se poderia fazer um primeiro intento recorrendo a Kant, pois na ética de Kant e nas éticas do tipo kantiano, as ideias de igualdade e universalidade obviamente também são fundamentais. Mas em que estão baseadas? A ética de Kant está fundamentada sobre o conceito de razão. porém o conceito de razão em Kant é estranho. Kant fala de uma razão pura. Parece-me que de qualquer maneira em que entendamos este conceito não fica muito claro como poderia levá-nos a uma justificação da ideia de igualdade. É certo que o imperativo categórico de Kant que igual como os direitos humanos se refere a todos os homens sem distinção contém a ideia de igualdade. Mas dúvido que o imperativo categórico se pode deduzir realmente do conceito de razão. Vou voltar a isso mais adiante. Qual então a origem da nossa convicção que não existe legitimidade sem igualdade? Esta pergunta me tem preocupada desde muito tempo. Quando escrevi o meu livro Diálogo em Letícia pensei que tinha encontrado uma solução porém nos últimos dois ou três anos cheguei a duvidar dela. É a minha nova solução que pretendo apresentar nesta palestra. Mas primeiro devo explicar a solução que tinha dado antes. Esteve baseada sobre o conceito de justificação de uma moral. De toda moral pode-se dizer de uma maneira similar como do direito de um Estado que só é legítimo quando se pode justificar a todos os membros da sociedade moral. Aqui não posso entrar nos detalhes, mas me parece certo que nunca havia nas culturas humanas uma moral que não tinha sido vista por aqueles que se sometiam a ela como justificada. Estar justificado no caso de uma moral parece-me consistir em estar justificada para todos os membros da sociedade moral. O próximo passo é que penso uma vez mais em analogia com o conceito de legitimidade no direito que existem só dois tipos de justificação de um sistema de normas morais, o primeiro tradicionalista e autoritário, o outro em relação aos interesses dos membros da sociedade moral. Aqui é importante em primeiro lugar o segundo caso. a pergunta é como se pode justificar uma moral de uma maneira que não é tradicionalista ou seja autoritária. Neste ponto me vejo perto do contratualismo. A minha concepção de uma moral não autoritária tem por ser fundada só nos interesses dos membros da sociedade moral um elemento contratualista. Mas em contraste com o contratualismo ordinário, creio que esta moral tem que ser igualmente boa para todos e por isso igualmente justificada para todos. Por que? Porque se não é justificada para alguns, se para alguns é menos justificada que para outros, isso quer dizer que não é justificada. É por conseguinte a necessidade de ser justificada para todos o que distingue a minha concepção do contratualismo. Para o contratualismo é suficiente que para cada um dos que entram no contrato tem que ser melhor participar dele que não participar. Enquanto que na minha opinião tem uma segunda condição que o sistema normativo tem que estar igualmente justificada para todos. Foi assim que em meus escritos anteriores pensei que se tem que entender a origem da igualdade como conceito fundamental normativo. Este conceito tendria a sua base em como justificar uma moral não autoritária. Mas como o vejo agora, a dificuldade nesta explicação fica primeiro numa certa circularidade. O mesmo conceito de igualdade que se encontra no conteúdo da moral reaparece na maneira de sua justificação. Segundo, é mais importante manter que uma moral não autoritária só pode ser justificada quando está justificada para todos igualmente, pode aparecer como uma tese arbitrária. Por que se pode objetar uma moral não autoritária tem que ser entendida assim? Estas foram as perguntas que amigos contratualistas me faziam. Vi-me obrigado a buscar uma explicação mais fundamental para minhas intuições. A primeira coisa que me pareceu certa foi que o conceito de moral parecia ser oposto ao conceito de poder. Foi isso que aparentemente tinha sido o essencial na minha definição de moral. Pois quando a moral não é igualmente justificada para todos, isso significa que uma parte dos membros da sociedade moral tem que se someter a esta moral forçadamente por poder. A pergunta então é o que é o que está na base desta alternativa entre moral e poder. Desta maneira cheguei a uma solução que não contém nenhuma referência à moral e ao específico da justificação de uma moral. trata-se na minha opinião de uma estrutura antropológica fundamental, de uma alternativa fundamental dentro da teoria da assal. Os seres humanos podem atuar sozinhos e podem também atuar juntos com outros. no caso de outras espécies não me parece ter uma clara distinção entre a sal de um só e de uma sal junto com outros. Naturalmente as duas coisas ocorrem também nas outras espécies, mas um animal simplesmente atua como tem que atuar a base do seu sistema genético, enquanto que as ações de um ser humano dependem da sua vontade. Isso tem a consequência que quando vários seres humanos fazem algo juntos, quando tem um fim comum ou tem um empreendimento comum, esta ação social sempre depende da vontade deles. Isso significa que quando temos os sujeitos A, B, C, etc., que juntos fazem algo em comum, esta ação depende da vontade de A e também da vontade de B e também da vontade de C, etc. Agora surge a questão de que maneira se integram estas montagens. Parece-me que existem só dois possibilidades, ainda que podem ter soluções intermediárias. a primeira destas duas possibilidades é que um deles é o que decide e determina as montagens dos outros. isso é o que chamamos de poder. Se a ação é tal que é um do grupo que tem a capacidade de controlar e coagir a vontade dos outros, dizemos que ele tem poder sobre eles e que a ação comum baseia-se sobre este poder. A ação comum depende da vontade de A, da vontade de B, da vontade de C, etc., mas a vontade de B, A, de C, etc., depende da vontade de A. A ação de B e de C, etc., não são autónomas, sinal coagidas. A outra possibilidade é que não tem determinação e sumissão unilaterais, sinal que em relação a sumissão e determinação tem entre A, B, C, etc., simetria. Neste caso, não é um deles que decide sinal que todos decidem juntos e isso significa que todos contribuem igualmente a como se vai atuar. Repeto, todos contribuem igualmente. Parece-me ser aqui onde tem sua origem a igualdade. Se isso é correto, então a igualdade tem sua origem no fato que se uma ação comum não é decidida por poder, quer dizer, não é determinada por um do grupo ou por uma parte do grupo, então a única alternativa é que seja decidida por todos. A qualificação de igualmente entra aqui por necessidade, pois se a ação não é determinada igualmente por todos, então no grau em que não participam igualmente são coagidos. Sua vontade depende da vontade dos outros, trata-se de poder. Vou dar alguns exemplos. Falei de todos, mas o caso mais fácil naturalmente é quando todos são simplesmente dois. Tomemos então uma parelha. por exemplo, um casal. Um casal está fazendo algo em comum. Neste caso, não se trata de um ação simples, senão de um empreendimento de mais tempo. Dos dois casos que distinguir aqui, o primeiro seria que é um dos dois o que manda e o outro se somete. Por exemplo, a mulher se somete ao homem. A outra possibilidade é que os dois se encontram em simetria, em relação ao poder e submissão. Pode-se caracterizar o caso de simetria de duas maneiras, o que não é uma relação de poder, o que está num equilíbrio de poder e submissão. isso são simplesmente duas expressões diferentes para a mesma coisa. Outro exemplo, várias pessoas fazem juntas qualquer coisa. Pode-se uma empresa econômica ou, por exemplo, uma excursal. Uma vez mais, temos os dois casos de poder unilateral e de simetria, e naturalmente podem existir casos intermediários. O caso extremo de poder unilateral é quando uma parte de aqueles que atuam juntos nem decide que querem participar na empresa. Neste caso falamos de escravos. Também quando se distribui um bem entre vários, isso se pode subsumir sob o conceito de um assalto em comum. Por exemplo, temos um grupo de pessoas entre as quais se vai repartir o despojo depois de uma vitória ou se distribui entre eles os pedaços da carne ou de um bolo. Toda distribuição de bens ou de cargas é uma assal comum ou a parte de uma atividade comum. Também aqui temos os extremos de poder arbitrário e de simetria. Não se trata de distribuição dos bens ou cargas de uma sociedade em total, senão dos bens ou das cargas que ocorrem numa atividade comum concreta, como, por exemplo, numa excursal que se está fazendo. ou um grupo que se entende como vivendo juntos, como um grupo de amigos, ou os filhos de uma família recebem algo, por exemplo, um bolo. Neste caso, não se trata de como levar a efeito uma assal, senão de distribuir este bem, mas fundamentalmente se trata do mesmo fenômeno. Quando se distribuem os pedaços de um bolo, a maneira da distribuição depende de se a assal em que o grupo se encontra é determinada por poder ou se entende como simétrica. Creio que nós podemos dar conta de que junto com o conceito de igualdade nasce o conceito de justiça. O conceito de justiça se vai distinguir do conceito de igualdade só porque ele dará lugar àquelas distinções onde falamos de justiça proporcional. Com isso devemos confrontar-nos mais adiante. mas no seu fundamento a perspectiva do justo é idêntica com a perspectiva ao igual, ambos sendo a alternativa ao poder na questão de como as vontades dos participantes de uma assal comum estão relacionadas umas com as outras. Em caso de ser só uma pessoa a que decide como atuar e como distribuir, então podemos chamar de tirano. A pergunta de justiça não tem lugar excepto nas cabeças dos súbditos que podem dizer e isso é significativo, temos que atuar assim ainda que não é justo. No outro caso, quando a assal não é determinada por uma pessoa, se entra na dimensão de simetria e com ela na questão de justiça. A justiça parece então ter sua origem junto com a igualdade em ser alternativa ao poder unilateral dentro de uma atividade comum. Chegaríamos assim a uma explicação da origem da perspectiva de igualdade a partir da estrutura de uma assal comum, em vez de dizer como o fazia antes, que igualdade e justiça se derivam do conceito da moral ou daquilo que significa justificação de uma moral. isso significa que tivéssemos que entender o conceito do justo ou pelo menos o da igualdade como anterior ao conceito de uma moral. Em vez de dizer que a participação igual nos direitos fundamentais estivesse fundamentada no fato que a justificação de uma moral não autoritária consiste numa justificação igual para todos, como o fiz antes, teríamos que dizer que uma justificação igualitária da moral está a sua vez fundamentada em que a moral é um empreendimento comum que se entende como oposto ao poder unilateral. que a justiça fosse anterior à moral quer dizer que descrever a situação entre várias pessoas como justa ou injusta, simétrica ou assimétrica, se pode entender num primeiro passo como simplesmente descritivo. Ainda que uma vez que indivíduos entendam a sua situação assim, é praticamente inevitável que eles exijam reciprocamente atuar de maneira justa. Quer dizer que a interpretação moral prescritiva parece supervir imediatamente. Porém, me parece importante ver que o justo tenha esta origem descritiva. Talvez seja terminologicamente mais correto falar no nível primário descritivo simplesmente de igualdade e simetria e falar do justo só no segundo nível nele da dimensão prescritiva. esta concepção da justiça como anterior à moral acho também numa passagem ao começo da política de Aristóteles onde ele mantém que é característica daquilo que ele chama de coinonia humana que se baseia naquilo que cada um considera ser bom para si e que dali se deriva a perspectiva do justo. o que Aristóteles chama de coinonia corresponde mais ou menos ao que chamei de uma assal social e o que Aristóteles chama de bom para cada um corresponde ao que chamei da vontade de cada um. Aristóteles não fala nesta passagem do justo como alternativa ao poder nem explica o justo como simétrico mas sim parece entender o justo como anterior ao bem moral. Também no desenvolvimento das crianças o problema do justo parece aparecer muito cedo independente do resto do que entendemos sobre moral. Dito seja em parênteses que creio que na primeira experiência do justo na consciência das crianças o injusto é sempre simplesmente o que é desigual e que a justiça proporcional só aparece mais tarde. Crianças que pouco sabem de moral se queixam quando se acham tratados de uma maneira desigual com seus irmãos ou companheiros. Parece óbvio que quando alguém se queixa de que uma distribuição na participação numa ação comum ou que uma distribuição do bem não é justa está usando uma linguagem moral. O prototipo de uma tal queixa parece ser a expressão por que eu ou por que eu não. Em vez de eu podem aparecer também outras referências pessoais. quando por exemplo numa excursal de uma família o pai pede a um dos filhos recolher lenha para o fogo o filho poderia responder por que eu quer dizer por que não igualmente os outros. Ou quando se reparte os pedaços de um bolo arbitrariamente os desventajados perguntarão por que para nós menos. Este por que obviamente não pergunta simplesmente pela causa ou motivo senão é um por que de indignação e pede uma razão normativa. A pessoa que se crê em desvantagem reaciona com o sentimento moral e com a implicação que se deveria distribuir de outra maneira onde a palavra deveria tem um sentido normativo moral. O que é o que se pode responder a este por que em que se pergunta por que a distribuição não tinha sido igualitária? Tem dois tipos de respostas que correspondem à alternativa entre poder e justiça. Se pode responder dizendo que esta pergunta normativa não pode ter lugar neste caso. Ao por que normativo se responderá então com um por que em que se chama a atenção ao interrogante que aqui não existe um espaço para perguntas normativas porque se trata de poder. A outra possibilidade aquela que fica dentro do espaço da justiça é que se adverte que aqui existe uma norma desigual que ainda sendo desigual é justa. Para este segundo caso devemos distinguir duas possibilidades. A primeira seria a referência a uma norma de justiça autoritária que é aceita nessa sociedade. Esta norma desigual não seria anterior à moral senão estaria baseada nesta moral tradicionalista. Uma moral autoritária sempre se pode sobrepor sobre o fato de que é uma distribuição que não depende de poder só pode ser simétrica igualitária. Se a distribuição normativa é autoritária não tem que ser igualitária senão sempre pode ser desigual. É a autoridade que decide nesse caso como deve ser a distribuição e a simetria perde em tal sua vigência. Me parece interessante que agora a ordem entre justiça autoritária e justiça igualitária está ao revés como eu tinha visto antes. A justiça igualitária não aparece depois da autoritária quer dizer quando a justificação tradicionalista já não convence senão ao contrário a justiça igualitária é primária e a justiça autoritária é algo sobreposto e contém um elemento de poder. Minha hipótese eu digo isso em parênteses é que sociedades com propriedade privada só têm podido sobreviver à base de uma tal superposição de normas autoritárias religiosas sobre a consciência normativa primária. Toda moral autoritária se baseia sobre um poder dissimulado e este aspecto de poder aparece quando se pergunta pela justificação da autoridade. A outra possibilidade de uma justiça desigual é aquela que está na base das justiças proporcionais também dentro de uma moral não autoritária. a pergunta normativa de uma criança que pergunta por que recebe menos do bolo que os outros se responde agora por exemplo que ele tem menos fome enquanto que no caso tradicionalista se respondia por exemplo que não é o primogênito. o que me parece ser o erro de aqueles que creem que a justiça sempre é proporcional a certos padrões é que eles não se perguntam como se justificam os padrões a sua vez. Eles não veem que se não se pode justificar o padrão o justo seria algo relativo e convencional e isso seria em contradição com o conceito de justiça pois o justo sempre tem uma pretensão objetiva dizemos assim é justo. Creio que quando perguntamos pela justificação de um padrão de justiça em geral isso nos leva uma vez mais à igualdade. Neste ponto sigo defendendo a mesma concepção que já mantinha nos meus escritos anteriores. Em toda justiça proporcional fica um aspecto igualitário que se manifesta em vários pontos. Primeiro, quando, por exemplo, se repartem pedaços de carne ou de um bolo mais grandes segundo certas razões, se não tem razões, então a distribuição igual é a única que não é arbitrária. Quer dizer, se se faz uma distribuição desigual e não se pode dar uma razão, a queixa e o sentimento correspondente de indignação são naturais. segundo, quando se fazem distinções proporcionais, todos os que se encontram na mesma classe dentro de um degrau desta série proporcional têm direitos iguais entre si na distribuição. Terceiro, e isso é o mais importante, e talvez o único importante, toda justiça proporcional válida parece se reduzir à sua vez a uma igualdade. E quando não se deixa a se reduzir, parece ser inválida. Aqui temos que distinguir vários casos. O primeiro é a distinção que desde muitos anos chamo a distinção entre discriminação primária e secundária. A primeira consiste na convicção em que certas qualidades com que uma pessoa nasce são de menos valor que outras. Por exemplo, os homens têm mais valor que as mulheres. Os pretos têm menos valor que os brancos. Os de origem nobre têm mais valor que a gente comum. os que pertencem à nossa nação são de maior valor que os de outras nações. Aqui achamos as mesmas distinções que tínhamos encontrado ao princípio nos direitos humanos que dizem que estas distinções são inválidas. E agora se pode ver por que são inválidas. O são porque não se pode justificar diante de aqueles dos quais se diz que têm menos valor. Discriminações primárias são por conseguinte normas que são impostas pelo poder unilateral de aqueles que simplesmente se declaram sem mais justificação a si mesmos como os valiosos. E certo que existem sociedades nas quais por exemplo as mulheres mesmas creem ter menos valor que os homens e se opõem a uma emancipação. nestes casos a discriminação primária se combina com uma moral tradicionalista. Este fenômeno de opor-se a seus interesses próprios é lamentavelmente um fenômeno real que só pode ser superado por um discurso de justificação estendido. Desta discriminação primária que me parece sempre inválida distingo aquelas formas de justiça proporcional que sim podem ser válidas. Estas formas válidas de justiça desigual nunca referem-se a qualidades que um indivíduo simplesmente tem sinal regras que podem referir-se à maneira como o indivíduo se comporta ou ao que lhe acontece. Por exemplo, ocorre a um indivíduo seja por nascimento seja durante a vida uma doença ou mutilação. Por exemplo, está seco. Neste caso, suas necessidades são maiores que as de outros e por isso é justo que receba mais recursos. O igual respeito a ele como aos outros conduz a um tratamento desigual. A repartição igual seria injusta. Outro exemplo seria que numa assal comum uma pessoa se esforça mais que outra. Também aqui parece que seria injusto recompensar a pessoa que se tinha esforçado mais da mesma maneira como aquela pessoa que se tinha esforçado menos. A mesma coisa ocorre quando uma pessoa tinha contribuído mais capital ao princípio numa empresa que outra. Estas parecem ser regras que não são como nas discriminações primárias impostas unilateralmente, se não concordam com a intuição de todos, também com a de aqueles que em consequência desta regra receberão menos. Mas parece-me insatisfatório dizer simplesmente que nestes casos tem uma intuição universalmente compartida. A pergunta é por que razão parece intuitivamente justo dar mais recursos ao leço ou dar mais ao que se tinha esforçado mais? A resposta é que em ambos casos se trata de uma compensação. A repartição é desigual pela razão que se recompensa uma desigualdade anterior. E isso significa que a distribuição desigual é justa precisamente por restituir a igualdade. Não quero manter que todos os casos de uma distribuição justa desigual se podem explicar desta maneira. mas si creio que em nenhum caso de desigualdade justa devemos confiar como em geral se faz simplesmente na intuição. Estas intuições podem ser simplesmente convenções sociais. Senão devemos reflexionar sobre o que pode ser arraçado. Por exemplo, aquela distribuição desigual que existe hoje e da qual quase todos pensam que é justa e que se chama distribuição por mérito no sentido em que os que contribuem mais ao bem-estar social devem receber a mais parece-me errada. Esta distribuição em realidade não é justa como já o tenho mantido no meu livro Lezões sobre Ética senão simplesmente útil dentro do capitalismo. E em vez dela uma distribuição de remuneração seria justa em que aqueles que fazem trabalhos satisfatórios para eles mesmos ganhassem menos enquanto que os que fazem trabalhos sujos ganhassem mais. Neste caso, se poderia escolher livremente entre trabalho sujo combinado com renta maior ou trabalho agradável combinado com renta menor. Uma vez mais, tivéssemos um resultado que estivesse na suma igual. O que tem mais de uma teria menos do outro. Não todos os casos da justiça desigual se podem explicar desta maneira. Por exemplo, as evaluações que se fazem em uma escola ou em qualquer tipo de instrução, aqui todos concordam em que seria injusto não evaluar de maneira mais alta uma performação melhor. Isso não se pode reduzir à igualdade. aqui não se trata de compensação. Creio que estes casos não são casos de justiça distributiva, sinal daquilo que na tradição aristotélica se chamava de justiça corretiva. A pessoa que julga adequadamente uma performação, por exemplo, na arte ou também na moral, como melhor ou pior, faz algo semelhante ao que faz um juiz. Aqui só se trata de um juiz imparcial e não de uma distribuição. Isso mostra que o conceito de justo é mais complexo que aquele do qual estou tratando nesta palestra, que é o conceito de justiça distributiva. Para resumir o que tinha intentado a dizer sobre igualdade e justiça proporcional, a relação simétrica quer dizer igual dentro de uma ação compartida entre vários parece-me ser a base e a razão é que isso é a única alternativa a uma ação determinada por poder unilateral. As duas possibilidades opostas dentro de uma ação compartida por vários são poder ou justiça. O justo é o simétrico ou igual, excepto se temos razões para considerar uma distribuição desigual como justa, mas isso em contraste com o caso da igualdade sempre requer justificação. Estas justificações de desigualdade podem levar, como no caso das discriminações primárias, a pontos de partida que a sua vez não se pode justificar. se a justificação de uma distribuição justa, desigual, se parece ter uma base que é a sua vez justificável, na maioria dos casos parece-se tratar de compensação de uma desigualdade. Digo na maioria dos casos porque quero deixar este ponto aberto. Devo finalmente explicar em que ponto Kant tinha errado com seu conceito de razão prática pura. A concepção kantiana da moral é, como o tenho mostrado ao Jures, perto do contratualismo. Mas Kant se deu conta que o contratualismo é deficiente. Porém, em vez de ver que essa deficiência consistia em passar por alto ao fenômeno de simetria como única alternativa ao poder unilateral, inventou o conceito artificial de uma razão pura. A ideia do que Kant expressa no seu imperativo categórico em suas duas formulações se pode esclarecer desde ao pessoal pela simetria, enquanto que o intento de Kant de deduzir seu imperativo da razão fracassou na minha opinião. A justiça não é consequência da razão, senão da simetria. E a simetria não é uma invenção, senão aquilo que realmente é a alternativa ao poder unilateral. Também posso agora esclarecer o déficit do contratualismo. O contratualismo vê a moral como produto hipotético de um contrato. Num contrato, cada um dos parceiros se pergunta só se quando entra no contrato ele vai estar melhor que sem o contrato, enquanto que existe uma outra dimensão, a dimensão de justificação recíproca em que cada um se pergunta como está situado na relação com os outros. Esta dimensão que é a dimensão da justiça fica escamoteada no contratualismo. O contratualismo é o intento de construir uma moral a função da qual seria aumentar o poder próprio de cada um. Enquanto que o sentido da moral e da justiça parece consistir em oferecer uma alternativa ao poder. Tem filósofos que mantêm que o interesse em comparações interpersonais e com ele toda a dimensão da justiça é o produto da inveja. Isso parece-me absurdo. Na inveja uma pessoa simplesmente quer ter para si o que tem outros, enquanto que na justiça o objetivo é a igualdade. Obrigado. Bom, então, o professor agora se dispõe a responder algumas questões que vocês tiverem. Faço uma pergunta que tem muito afligido a quem estuda especialmente direito constitucional. e gostaria de saber do professor como que países europeus como que países europeus conseguem consolidar leis constitucionais para que possa se realizar algum mínimo de justiça social. nós aqui no Brasil temos mudanças bruscas de leis, mudanças bruscas dos sistemas constitucionais e não somos capazes a meu ver de pensar a ideia de justiça social. Como que países europeus têm resolvido esses problemas. não tenho os conhecimentos a responder a esta pergunta, mas a minha impressão é que você está exagerando essa diferença, porque provavelmente uma causa importante da diferença consiste na realidade dos recursos e o que está passando agora nos países europeus é com efeito diminuir as regras de justiça social. Você falou de lei constitucional e a mim me parece uma coisa característica de todos os países capitalistas, seja em Europa, seja em Latinoamérica ou onde você quer, a justiça social não está contida nos direitos que se expressa na Constituição. a razão simplesmente é que todos temem que se contém na Constituição regra de justiça social, isso não se vai poder executar. Mas essa problemática tem que, eu me referi ao começo da palestra, a uma outra palestra que talvez está traduzida ao português, não sei, mas está traduzida ao espanhol, pelo menos, sobre este problema, se os direitos humanos devem conter conteúdos socioeconômicos. Hoje, eu deixei isso completamente ao lado. eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais esta divisão que eu não tinha visto ainda entre moral e justiça, de modo que você colocou agora na sua conferência a justiça e, portanto, a ação simétrica num patamar ainda mais básico que a moral. Por que não considerar que a moral justamente estaria nesse patamar, que simetria e justiça seriam elementos básicos da moral? Por que essa distinção? me fale um pouco. Eu devo dizer que você se refere a uma coisa que deixei um pouco vago. Eu disse por isso que provavelmente é melhor não dizer que a justiça é anterior à moral. mas se há ação simétrica. E a ação para isso é simplesmente que eu posso descrever uma ação conjunta comum entre várias pessoas de uma maneira puramente descritiva. Porque é definida assim. Se o poder não é unilateral então é simétrico. Se só digo isso então não contém nenhuma expressão moral. Por isso eu disse se eu deveria provavelmente distinguir um nível descritivo que é este que ao que me referi agora é o nível prescriptivo normativo que vem muito rápido isso que vem muito rápido o deixei também pouco esclarecido. eu posso dizer quando temos por exemplo um grupo de amigos ou um grupo de crianças que onde eu posso descrever isso de uma maneira descritiva a maneira como o poder está repartido e também como os bens são repartidos mas você pode imaginar um grupo de amigos onde isso passa sem que aqueles que são desavantajados se queixam no momento em que os desavantajados se queixam estamos num nível moral de qualquer maneira se trata só de uma parte da moral da parte de justiça não de outras coisas como não mentira etc que são mais ou menos recíprocos o que foi importante para mim nesta palestra é que me parece que essa importância da igualdade surge como o oposto ao poder unilateral isso é uma coisa que se pode descrever só descritivamente então vem imediatamente a pergunta e por que na moral por que a moral se faz se ocupa disso imediatamente por que essas crianças onde tem desigualdade se começam a queixar e por que ao outro lado temos tido morais onde ainda se fala de justiça mas não é não de igualdade creio que é importante aqui é um outro começo na descrição de essa do que do fundamento do que estamos falando quando falamos de igualdade e desigualdade mas eu admito que não que isso é uma coisa aberta que não logrei esclarecer como agora se relaciona esse aspecto descritivo com o prescritivo com o